E aí, maluco, tá querendo tirar onda comigo, é? Toma aqui, então, ó. Ah, eu sou o Homem-Aranha, rapá. Toma aqui, teia. Piu, 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 piu. Teia. Bata, minha frita, um, dois, três. Parei. Fechei os esboaços. Parei. Fechei os esboaços. Toma, seu Homem-Aranha. Nojento, haha, mas sem você, já vi. Me preguntei morto, trouxa. Volta aqui. Ah, não me pega. Ai, cai na areia. Ai, Homem-Aranha, acho que você pode realizar um desejo meu. Eu te odeio, boneca. Qual desejo você quer que eu realize? Andar de jet ski e ir para um iate. Vamos andar de jet ski e ir para um iate, então, boneca. Preciso, filho. Mas tem que tomar cuidado, porque esse mar está cheio de tubarões dia e noite. Os tubarões assassinos super malvados. Fério? Não tenho medo de tubarão, filho. Ah, se você não tem medo de tubarões... Eu vou pegar o vermelho. Eu vou pegar o pretão. Vamos indo, amiga. Galera, como vocês puderam ver aí na aventura de hoje, parece que a boneca do Round 6 vai acabar caindo para os tubarões aqui no GTA V. Bora acompanhar isso aí até o final para ver essa novidade acontecendo. Vai ser muito louco. Se inscreve no canal. Tem três vídeos todos os dias aqui no canal Brick Games. Deixa o seu joinha e assiste até o final para você descobrir como que essa aventura vai se desenrolar. Agora, bora lá. Ai, chega aí, bonequinha. Olha só, olha só, olha só o que eu sei fazer. Uou, ela está voando com um jet. Que incrível, boneca. Você consegue dirigir sem o braço. Sim. E agora, quando eu vou para o alto... Ai, quase que eu bati. Caramba, que incrível, boneca. Uhul. Ai, Luizy, olha aqui, verde Luizy. Pronto, estacionei meu jet. Estacionei seu também, o que você acha? Ah, meu... Ah, meu... Não, você é um bruxo. Bruxo. Você é um bruxo. Vem cá, malvadão. Vai, vai, malvadão. Vamos com o malvadão. Boneca, olha só esse iate aqui. Iate de um bruxo super incrível. Que legal, está escrito H de homem. Sim. Ou é H de... Ou é um I. É um I ou H? Boneca burra, não deve nem ter se informado no ensino fundamental. Ai. É que eu não sou boneca, eu sou ventríloca. Ah, é legal. O nome do meu nariz cresce. Sério? Sim. É, você é igual o Pinóquio. Sabe o que acontece com o nome do Minto? É melhor não falar nada. Vamos indo, boneca. Caramba, que legal. Vou subir aqui nesse... Não dá pra subir aqui não? Acho que dá assim com a minha super teia de aranha. Deixa eu ver se você consegue. Pronto, cheguei aqui. Você também tem teia? Ai. Nossa, caiu por um buraquinho minúsculo. Ai, é legal. Nossa, olha que... Agora eu não caí aqui, ó. Aqui é tipo uma sopa. Tem teto solar, cara. Porque vem de garfo, rapaz. É o quê? Vem de garfo que hoje tem sopa. Ah, que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, a minha aranha. Eu estou saturada. Bom que eu vim pra esse yate pra descansar. Sim, você está vendo ali em volta do yate que está cheio de tubarões do mal. Ah, ainda bem que eu não tô na água. Eu tenho um plano. Eu vou jogar ela dentro d'água pra ela lamber e ver o que é bom pra tosse. Ah, acho que eu ouvi o que você falou, hein, a minha aranha. Você está gravando a sua visão, boneca? Eu não perguntei. Claro que não, né? Ah, tá. Então, boneca, eu vou te pegar aqui com minha teia, ó. Pau, 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 pau. Pronto, peguei. Ah, vou jogar você dentro do oceano. Vai! Vai, malvadão. Ah! Você não pode sair da minha teia. Socorro! Estou sendo devorada por tubas. Pss, 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 pss. Ainda tenho a minha teia pra me salvar. A boneca não, ela vai morrer. Pss, pss, pss. Pronto. Caramba! Legal! A boneca foi devorada pelos tubarões. Eba! Será que vão aparecer alguns tubarões ali? Ah, não abre o menu. Uou! Olha ali quantos tubarões. Vocês estão vendo, galerinha? Dentro da água, tá abastecida de tubarões assassinos. E eu tô vendo já o sangue da boneca ali morrendo. Assim! Assim! Nossa, como eu tô gripado. Olha lá, boneca sendo devorada. Nossa! E ela? Que mimada, tá fazendo pirraça ainda. Ai, minha meia, Astão. Ai, eu mando a meia dela. Tinha que ser. Vamos salvar ela, vai. Toma, tubarões! Ai, morreu de forma milagrosa. Eu estou vivo. É um milagre. Quem que tá bazucando aqui? Ai, ai, ai. Toma a teia. Vem, segura na teia e sobe. Ai, segurei. Subiu? Subiu. Eu te salvei. Ai, eu grifo, meu amor. Você, cadê você? Aqui, ó. Merece um beijo. Achei você. É uma manhã gratis. Ai, pulei de novo no tubarão. Ela pulou, morreu. Agora ela morreu. Ah, droga. Eu já não queria ela mesmo. Eu prefiro a Arlequina. Quer saber? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra horda. Vou deixar essa boneca amaldita morta ali. E vai ser tão legal porque eu vou poder jogar futebol. Olha aí. Vambora. Uhul! Ô, minha aranha, não tá nem aí pra essa boneca. Eba, tomara que ela não apareça. Põe as suas irmãs de fogo e de água ali. Ai, ai, vamos ver aqui. Ô, ela tá aqui me perseguindo. Não. Eu ouvi o que você quer. Agora eu vou enfocar as minhas irmãs primogênias. Ah, volta aqui. Não, boneca. Não, não passa isso. Eu vou ter que pular. Ah, ah. Uou. Ai, aqui. Agora a maldição do Chaca-Chaca-Bum vai te pegar. Chaca-Chaca-Bum. 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 Ah, é o escravo. É o moleque do Chico-Dum. Chaca-Chaca-Bum. Toma aí, otário. Vira esse retardado. Ai, droga. Ela me transformou num Spider-Man da Deep Web. Super porcaria. É o pior Homem-Aranha do mundo. É o Spider-Man. Mas tudo bem, né, galera? Faz parte. Não tem muito o que a gente fazer. Eu realmente espero que vocês tenham curtido essa aventura. Se vocês curtiram, vai deixando aí embaixo o seu joinha. Se inscreve no canal. Confere o canal dos meus amigos da Gastagang. Como eu disse pra vocês, aqui no canal Brick Games tem três vídeos todos os dias. Vídeos super incríveis, divertidos e engraçados pra todos vocês assistirem aí com a família de vocês. Juntos. Todo mundo unido, galera. Comendo aquela pipoquinha e bebendo aquela Coca-Cola bem gelada. Tamo junto também. Confere o canal do Homem-Aranha, que eu vou estar deixando um like aqui em cima. O canal do You and I Games, que é a boneca, galera. Ela tem um canal também, que é o You and I Games. Lá tem vários conteúdos exclusivos, diário de vida. Vídeos com várias coisas. Com a Bela. Várias coisas, galera. Pra vocês assistirem. Muito legais lá, tá? E, assim, com um conteúdo exclusivo. Um conteúdo exclusivo. Beleza, escorpionários? Tamo junto. Deixa o like aí, doido, doido. Valeu, falou e tchau! Moura!